Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de galáber não Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda Que a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela brinque Ah meu Deus Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela brinque Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela brinque A beleza de ser uma bela brinque A beleza de ser uma bela brinque